Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, é novo por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde a gente fala sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um episódio da nossa série sobre branding, onde eu estou explicando termos e conceitos que são fundamentais dentro dessa importante área do marketing. No episódio de hoje a gente responde a seguinte pergunta, marca é só para gerar status? Uma coisa que vocês certamente já ouviram por aí é essa ideia que vem muito do senso comum, de que marca serve apenas para gerar status. Ou seja, quando eu crio uma marca, quando eu trabalho uma marca, normalmente essa crença vem associada a uma outra crença que a gente já trabalhou em outros vídeos, que a ideia é que marca é resultado apenas, é reflexo apenas das ações de comunicação. Logo, quanto mais eu comunico a respeito de uma marca mais imponente, mais relevante, mais forte, ela se torna. A gente tem muito essa ideia também atrelada de que, olha, essa marca cobra caro, porque ela é mais famosa, porque ela fez mais comunicação, logo ela gera mais status para quem a consome. E aí fica essa coisa, né? Então a marca é só para gerar status e muitas vezes a gente se pega consumindo de alguma coisa ou escolhendo um determinado produto e aí vem alguém e fala assim, ah, você está pagando mais caro só por causa da grife, entre aspas, só pelo status que essa marca é capaz de proporcionar. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho se é só isso realmente que a marca gera, se é apenas uma questão de status. Mas para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa retroceder alguns passos para entender alguns pontos que são fundamentais nessas discussões sobre construção de marca. Um desses pontos a gente já tratou num outro vídeo, então recomendo, se você não assistiu o vídeo sobre comunicação e o processo de construção de marca, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês tenham a oportunidade de assistir também. Mas um ponto que eu coloco ali é que justamente a marca não é reflexo apenas das ações de comunicação. As ações de comunicação, é claro, vão ser importantes para gerar o conhecimento sobre a marca, para ampliar o alcance dessa marca, para destacar aspectos fortes ou aspectos que são positivos daquele produto ou daquela prestação de serviço, para mandar uma mensagem, para comunicar uma mensagem para um público específico, enfim, você tem uma série de funções para as quais as ferramentas de comunicação vão de fato ajudar. Mas a marca, ela não depende apenas desse esforço de comunicação, esse é um ponto. Um outro ponto é a ideia também de que a marca, sempre que é famosa, sempre que atinge um determinado nível, vamos dizer assim, ela vai cobrar mais caro por aquilo que oferece. E isso é uma meia-verdade. Em alguns casos, sim, a marca mais famosa, ela vai ter um preço um pouco acima, mas às vezes não tão acima assim. E em muitos casos que a gente vê por aí, a marca mais reconhecida naquele meio, a marca que tem maior projeção naquele setor de atividade econômica, ela tem preços, ela pratica preços que são muito competitivos. Então, não necessariamente ela é uma empresa que vai cobrar preços premium, vai cobrar muito acima dos demais pelo fato de ter uma marca que já tem maior reputação, que já tem maior credibilidade, uma marca que já é mais reconhecida. Então, esses são dois mitos fundamentais que ajudam a gente a chegar no próximo ponto. Na medida em que a gente desenrola um pouquinho desses mitos fundamentais, a gente consegue chegar ao terceiro ponto, que é justamente o quê? Ora, a marca, ela serve apenas para gerar status, e as pessoas vão pagar mais justamente para obter desse status. Ok, vamos lá. É verdade que sim, algumas marcas, dependendo do setor, dependendo da atividade ou do tipo de produto que elas oferecem, sim, algumas marcas vão trabalhar apenas com foco na geração de status. Notadamente, marcas que são mais premium ou que atingem o mercado de alto padrão ou mercado de luxo, como a gente poderia chamar, quase sempre elas trabalham muito orientadas a status, porque para esse tipo de consumo, essa diferenciação pelo status, e aí, no caso, por um tipo de status, que é o status econômico, ela faz muito sentido. Então, quando você está falando de produtos de alto padrão ou para o mercado de luxo, a exclusividade é um ponto. O fato desse consumidor buscar algo que quase ninguém mais vai ter é também o que o move e o que faz com que ele gaste mais dinheiro. E se a gente parar para pensar em todo tipo de consumo, quanto mais exclusividade ou quanto mais espaço privativo você tem, se a gente estiver falando de serviços, possivelmente mais caro você paga por isso. Ou seja, se eu pensar num serviço muito básico, um restaurante, restaurante de comida aquilo, aquele bem apertado, bem tumultuado, você paga barato pela comida, no entanto, você tem pouquíssima exclusividade ali, você tem pouquíssimo status. Por outro lado, se você vai num restaurante mais refinado de alto padrão, você possivelmente vai ter mais espaço, vai ter mais privacidade e você vai estar pagando por essa exclusividade, pelo espaço ou pelos pratos que são servidos ali, que são mais exclusivos, você não vai encontrar ou não deveria encontrar em qualquer lugar. Então, primeiro ponto, sim, muitas marcas ou muitas empresas, dependendo do tipo de produto ou da área de atuação, elas vão trabalhar basicamente com status. Mas esse status que as pessoas falam no senso comum também acaba tendo uma conceituação um pouco deturpada, porque normalmente as pessoas tratam status apenas do ponto de vista econômico. E aí eu tenho marcas que oferecem status, status econômico, porque sabe-se que você precisa desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para ter acesso àquele bem, para ter acesso àquele serviço, para ter acesso àquele espaço, porque parte desse princípio da exclusividade. Algo que só eu vou estar ali ou só eu tenho, logo eu pago mais caro por essa exclusividade. Sim, e as pessoas adoram esse tipo de status. Não são as empresas que inventam, não é o marketing que inventa isso, porque quase sempre diz, ah, você está pagando por esse produto aqui, muito caro, porque o marketing criou uma estratégia nociva para ludibriar a sua mente, aí você agora está correndo atrás de status. Não, as pessoas, determinados grupos de consumidores gostam muito de status, principalmente esse status do ponto de vista econômico, e aí basta você buscar em alguma rede social da sua preferência que você vai entender o quanto isso é importante para determinados grupos de consumidores, por mais que outros considerem isso uma trivialidade, uma idiotice, uma besteira, para muitos grupos de consumidores, isso é sim um ponto importantíssimo. Mas aí a gente chega a uma outra questão, porque esse não é o único tipo de status que existe. Então o status, pela perspectiva econômica, ele é uma forma de entrega, ele é uma forma de valor agregado que você pode ter a uma mercadoria. Posso comprar desde uma caneta Bic, que é super comum e é super acessível a qualquer um, ou posso gastar algumas dezenas de milhares de reais para comprar uma caneta Montblanc, por exemplo. E aí isso vai ter o peso, o peso dessa marca vai estar justamente no status que ela é capaz de proporcionar e a exclusividade. Então nesse caso sim, status puramente pela perspectiva, pelo recorte econômico. Mas é óbvio que não são todas as marcas que vivem a base desse tipo de recorte ou desse tipo de status. A gente está falando de mercado de alto padrão, mercado de luxo, e até algumas marcas de mercados mais médios, mas que gostam de se meter a besta e vender um pouquinho desse status, desse poder de compra, dessa questão de poder aquisitivo, que é tão forte e tão relevante para alguns grupos de consumidores e para alguns contextos mais específicos. Agora, uma marca pode ter status também referente à inovação, ao nível de tecnologia que ela traz agregada em seus produtos, em seus serviços. Ela pode gerar status também como uma marca mais antenada com a modernidade, com os novos tempos, com as novas filosofias de vida. Todos esses são tipos de status, não necessariamente ligados ao poder aquisitivo. Então uma marca que tenha qualidade superior em algum aspecto da sua oferta, isso também vai gerar para o consumidor um tipo determinado de status, por exemplo, ligado à confiabilidade ou à credibilidade que aquela oferta passa, justamente por ter determinados fatores ali que possuem notadamente qualidade superior em relação aos demais. Algumas marcas vão trabalhar muito mais até com questões sociais e culturais de parecerem mais antenadas com os movimentos da modernidade e parecerem mais culturalmente descoladas, por assim dizer. Em algumas situações, algumas marcas vão trabalhar até gerando para a pessoa uma imagem de mais inteligente, de ser uma pessoa com maior bagagem cultural, ou seja, as marcas podem sim trabalhar com status, mas normalmente quando as pessoas tratam desse assunto, elas falam de status pelo recorte econômico. Essa não é a motivação em todos os tipos de consumo. A gente até pode ter essa motivação e vai ter sim, ok? Em alguns contextos, para alguns perfis de consumidores, para alguns tipos de consumo, mas não em todos eles. Então quando eu vou ao mercado, por exemplo, quando eu vou numa farmácia, eu não estou buscando comprar só o mais caro, porque aquilo ali vai me dar mais status e as pessoas vão ver que eu estou com as minhas finanças em melhor situação do que outras pessoas. Então essa não é a única motivação de compra. O que acontece é que nas plataformas de comunicação, de maneira geral, e para as pessoas que gostam desse tipo de exibicionismo, isso acaba ganhando mais visibilidade. Então passa-se a acreditar que sempre que eu compro de uma marca, eu pago eventualmente um pouquinho mais caro por aquela marca, é porque eu estou motivado por esse recorte do status do ponto de vista econômico. E isso não é verdade. A gente tem muitas marcas por aí que são reconhecidas e cobram mais caro porque tem realmente qualidade superior. E não é apenas uma questão de status. E até essa questão do status pelo recorte econômico, ela muda muito de região para região, de país para país, porque muitas vezes uma coisa que é extremamente cara, por exemplo, aqui no Brasil, isso é muito comum e é totalmente acessível, é só mais uma marca, é só mais um produto quando você vai olhar isso em mercados estrangeiros. Então, às vezes, há uma questão também muito local, muito cultural, do que é objeto de consumo aspiracional para essas pessoas. O que é um consumo aspiracional? Quando a pessoa quer consumir de alguma coisa porque ela entendeu que aquilo ali só pessoas de maior poder aquisitivo ou que estão numa situação melhor de vida têm acesso. Então, é um sonho para ela conseguir chegar àquele mesmo patamar consumindo daquelas mesmas marcas ou dos mesmos produtos ou dos mesmos serviços. Então, em muitas situações, principalmente num país pobre, de grande desigualdade como o Brasil, tem muitas marcas ou produtos que lá fora são só mais um, mas que aqui ganham um grande status devido a esse passado e presente, extremamente desigual, de grandes problemas econômicos, de extrema pobreza. Então, cria-se muitas vezes uma idealização em relação a determinados produtos que passam a representar esse movimento justamente de ascensão social. Mas, ainda assim, eu não posso generalizar generalizar e dizer que todas as marcas vendem apenas status. Isso é uma simplificação exagerada pelo próprio desconhecimento do tema. Então, se uma marca serve apenas para cobrar mais caro e as marcas mais famosas elas são famosas porque cobram mais caro, às vezes, há essa ideia distorcida. Então, se eu cobrar mais caro por alguma coisa, isso automaticamente vai atrair as pessoas porque as pessoas sempre estão buscando status, esse status que a gente colocou aqui, enfatizou aqui muito bem o status pelo recorte econômico. Isso é uma grande tolice porque se essa fosse sempre a motivação, a gente, enquanto consumidor, sempre compraria o mais caro e não é o que acontece. Ou então, se fosse o oposto, como alguns dizem também, olha, a decisão de compra está sempre baseada em preço, então o que for mais barato vai levar a compra. Isso também não é verdade porque não é verdade que a gente toma sempre a nossa decisão de consumo levando em consideração aquilo que está mais barato, aquilo que está mais acessível. Nenhum desses extremos é verdadeiro. Agora, eu preciso sim entender o contexto, entender o tipo de público e entender que em algumas situações, em alguns contextos e para alguns perfis de público, sim, essa questão da exclusividade e do acesso restrito que alguma coisa gera é sim um ponto extremamente importante e é claro que tem os exageros, tem os modismos, as besteiradas em que muitas vezes há um movimento, uma onda ali em que todo mundo vai naquilo e um item passa por um processo de valorização muito grande e todo mundo quer ter, então há aquele movimento de manada em que todo mundo passa a comprar alguma coisa, mas aí isso não é possivelmente nem uma questão do marketing, é mais uma questão talvez para a sociologia ou para os antropólogos. Agora, existem produtos que vão ser criados justamente para atender esse tipo de público? Com toda certeza. o que eu não posso é generalizar e dizer que então todas as marcas em qualquer tipo de compra, em qualquer setor de atividade, em qualquer campo de produtos ou serviços, elas só servem para gerar status e até os profissionais ou empresas que partem desse princípio para traçar suas estratégias, eles certamente acabam falhando porque não entenderam nada do que significa marketing e do que significa esse processo de construção de marca. Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário, deixe o seu feedback e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!